Bem-vinda. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom ter ela no programa. Gente, deixa eu te apresentar essa moça bonita aqui. É o seguinte, ó. Emagrecer é um processo difícil. Ela é. É um processo difícil. O que depende de vários fatores, na verdade. Às vezes, não basta apenas fazer uma dieta. Eu sou prova viva disso. O que pouca gente sabe é que o processo inflamatório no corpo humano pode desequilibrar várias questões hormonais, sem falar a idade, sem falar o tempo de vida, os processos que a gente paga. Ah, eu tinha o cabelo liso, com sete anos, pum, ficou crespo. Questão hormonal. Ah, eu era magra, pum, tive um filho, ah, fiquei gordinha. Questão hormonal. A questão hormonal, ela nos acompanha. Às vezes, a gente tem queda, sem falar na menopausa, que é uma época bem complicada. Para falar sobre esse tema, a gente hoje recebe a Ariana Luisa de Andrade Castellani, que é nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e hipotireoidismo, que é um dos pontos também importantes para a gente cuidar dessa glanda, que não deixa de ser uma questão hormonal também para lá de em especial. Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem? Tudo bem. Realmente, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente chega... Já fez o exame para tireoide? Muitos médicos também perguntam isso, né? Da mesma forma, nutricionista, é? Sim. Então, essa questão do emagrecimento, né? Muitas vezes a pessoa pensa que é só fechar a boca que vai resolver, né? E, na verdade, esse metabolismo lento que muitas vezes a pessoa tem, não é só a herança genética que a pessoa vem trazendo da vida, né? Mas sim, toda uma questão de hábitos alimentares, de estilo de vida, que a pessoa vai modificando vários hormônios, né? E, com isso, esse metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Como você esteve falando, né? Da menopausa, é uma alteração que nós, mulheres, vamos passar, né? E ela vai ser mais intensa ou menos intensa, dependendo de quantas alterações hormonal você já tem por conta do seu estilo de vida. E é aí que a alimentação faz total diferença. Então, tem tudo a ver. Nutrição, porque a gente pode deixar mais equilibrado, por mais tempo, o nosso metabolismo organizado. Exatamente. Sem as disfunções. Sem tanta disfunção. Hoje em dia, a gente já percebe as mulheres muito novas, né? Com 20 e poucos anos, já com várias alterações, que se deveria começar a acontecer depois dos 45, 50 anos. Então, com certeza, né, se a pessoa conseguir, se a pessoa se dedicar e olhar para esse metabolismo, fazer exames com frequência, corrigir esse metabolismo através da alimentação, do estilo de vida, que eu digo não ser uma pessoa sedentária, às vezes, corrigir esse metabolismo. Então, muitas pessoas, hoje a questão do hipotiroidismo, as pessoas têm alterações nessa glândula e não sabem. Ou já estão começando a ter essa alteração, não tem hipotiroidismo de fato ainda, mas já estão com essa glândula trabalhando sobrecarregada e isso vai deixando esse metabolismo lento e não sabem, não corrigem, né? E vão deixando esse peso aumentar a cada dia. Até parar totalmente o funcionamento da glândula. Gente, isso é muito sério. Por isso que é interessante, é importante buscar sempre os recursos que a saúde já nos apresenta, né? Exatamente. A questão do intestino também é outro processo incrível em relação a engordar ou emagrecer, né? Então, tudo começa, né? Eu falo que essa alteração no peso, ele começa por alguns mecanismos desregulados. Então, o primeiro mecanismo que desregula no corpo é a inflamação. Então, a pessoa vem se alimentando mal, com a presença de muitos alimentos industrializados, conservantes, né? Que são alimentos ali de pacotinho, né? E a ausência de alimentos anti-inflamatórios, que são os alimentos mais naturais, frutas, verduras, legumes, alguns alimentos específicos que têm esse poder anti-inflamatório muito grande, como a cúrcuma, né? E não consomem esse tipo de alimento. Então, tem a presença excessiva de alimentos inflamatórios. E aí, essa inflamação é o primeiro processo que se instala. E aí, às vezes, a pessoa não tem muita ideia, mas essa inflamação, ela vai gerando queda de cabelo, a pele vai ficando ruim e, consequentemente, também o intestino não está funcionando tão regularmente. E aí, é o segundo mecanismo alterado. E quando esse intestino não está funcionando, a pessoa não consegue absorver vitaminas, minerais, a questão de produção de serotonina, que é um hormônio também, né? Da questão do prazer, de sentir bem, né? Começa a cair, a pessoa tem mais predisposição a ter uma depressão, mais ansiedade, menos vontade de fazer as coisas. E aí, começa toda essa alteração a acontecer com esse segundo mecanismo alterado. Inclusive, a inflamação, ela dificulta o processo dos hormônios, né? Porque os hormônios, eles são como se fossem mensageiros químicos, né? No nosso corpo. Então, esses mensageiros, eles precisam que o corpo não esteja inflamado. E aí, quando o corpo está inflamado, esses mensageiros não funcionam. Emagrecer é um processo que depende de vários fatores, nada como ter uma avaliação, o cuidado, atendimento, né? E a orientação, é claro, do nosso nutricionista, mas lembrando sempre que a gente vai ter que fazer alguns exames e acompanhar também, principalmente, o hipotireoidismo. Exatamente. Que eu não sei porque é tão comum na humanidade. Está demais, né? Então, essa glândula, ela está alterando justamente também, muitas vezes, por conta desse excesso de inflamação. Então, por exemplo, esses alimentos industrializados que hoje a gente tem muito acesso. Sabe aqueles nomes na lista de ingredientes que a gente não conhece? Que você lê lá e não sabe o que é, o seu corpo também não reconhece. E aí, toda essa inflamação vai gerando. Além disso, as deficiências nutricionais que a pessoa vai adquirindo por não ter uma alimentação saudável. Então, a pessoa não tem a quantidade adequada de selênio, de ferro, de iodo na alimentação, de vitamina D. E aí, essas alterações dessas vitaminas vão fazendo a pessoa ter essa disfunção. Então, por isso que está cada vez mais comum, pela ausência de uma alimentação saudável. Gente, aquela alimentação de verdade com uma bela orientação nutricional. Obrigada. Obrigada pela participação, Ariane.